Música Viva Guinebissau! Viva! Viva Guinebissau! Viva! Viva Quinebem! Viva! Viva Quinebem! Viva! Viva Ndeassan! Viva! Viva P.I.G.C! Viva! Viva P.I.G.C! Viva! Obrigado! Não, não está bom! Viva P.I.G.C! Obrigado, obrigado, minha irmãs! Obrigado à direção do partido! A ver, um tanto à rata em música! Por um tanto à rata em música! Por um tanto à companhia todas com calma e tranquilidade! Mas, tiga nas localidades! Encontrar garantias que não contratem! Recebido... Para garantias que recebido! E, obviamente, que não ouvi... Tenho que confessar que, em algum momento, eu sinto um bocadinho... Para garantias! Mas, antes de me aluno... Vou prometi... Cumprir! aquilo que para nós é uma obrigação obrigação de falar com a tudo hora que a família do PAIGC junta tudo hora que a família do PAIGC reunir que reunião está com você para mostrar o respeito para não combater obrigado 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 lá apresenta este cumprimento através do nome Amém de Mércio através do nosso camarada Francisco Pereira Obrigado 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 Eu vou lhe falar como é um comício político, e vou lhe achar como é uma campanha do PAIGC também. Quero aqui um programa de interpretação simples. Vamos pegar um ponto de voz com o Cusá. Vou abrir nomes de Guindes que apresentaram-lhe. Vou abrir nomes de dirigentes do PAIGC que papiados dele. Vou abrir nomes de Guindes que fazer digressão para Conacri. Então vou pegar um ponto de voz com o Cusá. É que a raça que está ali. E que a raça que está ali. E que a religião que está ali. E que a religião que o Bíblia osse. E que a cor de Guindes que está ali. O que vai ver o que é? É o nosso PAIGC. A nossa PAIGC. Viva! E significa como a sua maneira que nós íamos no bloco que está falando. A nossa partida de tudo raça. A nossa partida de tudo religião. A nossa partida de tudo cor. A nossa partida de tudo religião do PAIG. A nossa partida de Amílcar Cabral. A nossa partida de Tiunguã. A nossa partida de Amílcar Cabral. A nossa partida de Alay Mambé de Jacqui. A nossa partida de Amílcar Cabral. A nossa partida. A nós não temos nenhum testemunho em uma boa mãe. A nós não temos compromissos em continuar a lutar. Se não não é área, vou chamar-lo, vou mostrar o caminho. Mas o que eu puder abandonar é a luta. Porque a vós que entregamos, vai só para não poder continuar esse trabalho. A hoje, dia 23 de janeiro, dia que eu te celebrei o início da luta armada de libertação. Mas o que eu quero fazer é a luta armada de libertação. O que eu te paro é para perguntar-me a alguns significados desse. Irmãos, quem tem o guarda no contrário? Que conta-nos como é que é o primeiro tiro? Se não perguntar o quanto é que tem a altura que vai dar tiro? De certeza é que há mais 20, 25 anos. E o que é que eu quero fazer? 23 anos. E me entra talvez seguindo-se que tenha menos idade do que eu. O que é que manda levar a tiro? O que é que manda levar a começar essa resistência armada? É que se eu quero fazer a tiro é por matar? É que se eu quero fazer a tiro é por prendido? É que se eu quero começar a vida que eu não puxei a risco? Não. Sem ser assim Mas ainda não dá aquele amigo de Cabral. É acredito que eu quero que Cabral falece. Dico, mas fala que não há luta. Não há liberdade. Não há luta, não há independência. E que há nada que eu não fazia? Que não resolve o problema da minha vida? também aqui, que mais importante não quer ter agora, vou imaginar que lá aconteça há 60 anos há 60 anos que o povo guinense dá o direito de celebrar a coragem de menores com o homem que lanta para poder conquistar sem liberdade não quer dizer, tirar de nosso calendário não quer dizer, celebrar não quer dizer, papel meus irmãos, meus mamães, meus pais e que aqui não falaram como não deveria tirar que não deveria preocupar que não deveria preocupar que não deveria preocupar que não deveria preocupar e que aqui não responde como não deveria responder que não deveria fazer a partir dessa exatamente porque aquilo que arma o povo olha o que não está na democracia não quer não responde que barulho não quer não responde que confusão mas não responde exatamente de maneira que a gente vai responder convoca o povo façam convoca o povo façam de determinação e a nós não tenei um encontro marcado e falar que eu vou pedir a quatro de jim qualquer arma que não precisarei e não cartão direita e que é que eu vou permitir falar de tudo que não tenei não lhe aval na hora de levar a vota como eu vou dizer que ele me não repõe nós estive que é que eu vou achar que o Mano não poderia falar aliás para que não utiliza não há lágima a mania se que eu vou pedir que ele me pôde que eu vou falar para a parte para que eu vou pedir para que eu soufrer exatamente o Mano é que eu vou pedir um compromisso que nós não vamos poder a PAIGC e que através de quem conquista o poder de PAIGC nós vamos ver os hospitais que isso não vai conquistar através de uma parma e irmãos vocês dizem que estão a preocupar que estão a ameaçar a P.A.I.G.C que estão a vir contra a P.A.I.G.C vocês dizem que estão a preocupar vocês dizem que é medo é que é medo é que é medo é que é medo é que é medo se olha o novo coba balanças é tão contente se olha o novo coba eu tô contente se olha o novo coba eu tô contente porque não é dividido e ora que o povo guineense está dividido o povo guineense está fraco e lá voz de mentira também é maluídeo de que voz de verdade que o senhor é da cristal que o senhor acabou de falar mas ora que eu ouvi como P.A.I.G.C na P.A.I.G.C na P.A.I.G.C na P.A.I.G.C na P.A.I.G.C na P.A.I.G.C que está ali não é tipo de desespero mas é só esse camarada que é o quadro de acumulação Jameiro de Luta não realiza manga de atividades, atividades que estão ao nível daquilo que era a QTIGC de Amírica Cabral. Não realiza na Salão Nobre Amírica Cabral da Bissau, primeiro congresso de um partido que adjunta todo o partido de revolucionários de África, que é a Pantanita. E vêm delegados de América, e vêm delegados de Ghana, e vêm delegados de África do Sul, e vêm delegados de Quênia, e vêm delegados de Senegal, e vêm delegados de Burkina de Tazó, e participam delegados de Guilherme de São. Nós juntamos tudo, para chamar a atenção do mundo, como aquele trabalho que líderes são Amírica Cabral, são Secu Tué, são Július Nyerere, são Nelson Mandela, são o próprio Martin Luther King. Eu falo como há, nenhum povo que é digno, nenhum povo que é culturalmente desenvolvido, é que povo que tem a capacidade de defender igualdade. Igualdade na base de respeito, na base de respeito, são camaradas que acabaram de sair do Conacri. E todo o que eu vi a história do Conacri, ele lembra aquele momento, que se a cultura é assim, da diante de Begó, ela propôs-lo, ela propôs-lhe um acordo, bem compreendia como aqui é acordo, que é natural da dignidade, e fala a mim preferir coitadessa, mas na respito, de que dinheiro, sim na respito. Que ela foi a resposta, do Secu Tué, resposta do Secu Tué, e foi que lá? Se não lhe diz, meu Deus, não olha, mais ou menos, mesmo estuda. Sonho de um homem que me perdi, e falando que não sonho, tal que era esse sonho. E falei, não sonho, nem que um dia, a nós tudo, nem a América, nem que nós temos. Não é respeitado, havia nossos pecadores. Não ganha tratado em função do corpo, não pegue. Não ganha tratado, havia um sonho e branco, outro e preto. Não era respeitado a nós tudo. Pavia, a nossos filhos, iguais, de a terra. Mas não cabrava, é talismo, a falar não, cabrava. Mas também tudo, líderes do mundo. E muda, apreciê-los, muda, admirê-los. Moro com o que me lê, cabrava. Cabrava tem alguma coisa especial. Ele estava a ver palavras simples. Ele estava a precisar de palavras complicadas, para explicar o que é que ele não pensa. Cabrava toma tudo, tudo o que ele se pede. E os humildes não usam. E falam, não luta armada. Tudo não é resistência. E cabrava, nós guerreiros. E cabrava, nós não gostamos de lutar. E cabrava, nós não gostamos de guerras. E cabrava, aquilo é uma manifestação de não cultura. De não cultura. Não quero lutar, cabrava, e não gostamos de lutar. Não luta, cabrava, para não ser culturalmente desenvolvido. Não tem que ser livre. Se eu não ficar livre, não vou poder ser desenvolvido. E a gente trabalha com a grandeza. Os ensinamentos que é médicos. Também é uma jade na volta da PIAs. Eu olho a PIAs, essa volta na papia de ensinamentos. Na Américaalha. e que ela está na parte da manga de isso. Se ela se manda boia, é a manga de tormentas com a manga. Vou aproveitar, para não aproveitar desde o momento, para a metade de tudo o que diz que tem que amar. Também é que a sobra trans, como é? Minhas estão me vendo, como é? Um dia meia, eu não me vejo a Francisca Pereira, não me vejo a piorora Ignácia Gomes, mas também, nós irmãs, não me agarante, daia lá, não vice-presidente do partido Guterres, vou até ouvir nus que nem aca aca, e vou até imaginar, de onde é que não tá? Vou lhe olhar para nós sair de tudo parte de gulhé. Nikaten nikinco palito na praça, nikinco palito na mata. Nikaten nikita rasta na igreja, to que ignoran a polón, o que que está rasta na mosquita. Nikaten nikinco preto, o kind de brancas. Nós estamos falando de tudo para dizer aos nossos militantes de TA IGC. E quem vai aprender? A melhor. E vai ver os camaradas a dizer que é isso, de Alô Andes. São os camaradas que estão acontecendo. Saber como, naquele mandato anterior, no nível do partido, os camaradas a dizer que a gente é um dos vice-presidentes. Mas eu não faço congresso, gosto E deixa de cedo O vice-presidente Outros entra com o vice-presidente Você que é que ela pensa lá? Não não mantém outro Não não mantém outro Porque a camarada tinha tudo a panharreira De tal forma Ficaram o papel próprio comigo Então a piagem é sendo acabado Piagem é sendo destruído A camarada tinha estava pintado com nós De darmos sua opinião Sobre calque e decisões que nós devíamos tomar Na congresso de PAIGC Que é a garandesa Da camarada ali Mas que é a garandesa para mim É ali ali E a garandesa para mim É o dirigente de PAIGC E antes de nascer O dirigente de PAIGC Porque o contrário é a mente Oh,不要 O dinheiro é o dirigente da fazenda Que as garandes que elas dizem Não precisam achar Então Porque é muito gratuito Sonho Mas här E agora Eu vou deixar mais que o governo fazia, que ele acha que o governo fazia o melhor de outra forma. É isso que agradece de dirigente do que há de fazer. Doutor, camarada Valentina, que apresentava-lhe como filho do primeiro ministro de Igreja, o doutor. Doutor, camarada Broni, minha mãe, amada, 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 amada. Amada, 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 am A nós todos nós escolhemos esse livro. Saber de que? Fiatuco está falando com aquele gente que está chamado terrorista. Seguinte que está na mata. Outros têm duas cabezas. Ele está pintado tudo colado de maneira. A mim está lembrando é essa. Onde aquele livro chega na nossa escola, no Júlio. Porque não tem um bom colega no nome de Albano. É o que conseguiu furtar o livro na quadra que ele disse para os índios. No Júlio de Livro. Primeira reação que alguém teve. No colega que está dentro de uma turma junto com o nosso. Você aí fala. E Júlio de Livro, e Júlio de Livro. Fala bem. Esse é mais parte que nós. E ninguém quer falar como é esse livro aí. Mas quem mais não lembra é o livro? Por que livro a nós todos não nos sirva com o nome de Brisa? Para Brisa, para ser colega de camarada de Nervati. E eles estudam essa parte desse procurso da mente de camarada. Agora, vou imaginar. E tem que dizer que no início de tudo é o nosso procurso. Vim para falar no Comandão. Camarada de Nervati, que não se tira na refúndia na direção do Brasil. Com a camarada de Nervati, que não se tira. Vou mandar em companhia. Vou mandar em companhia. Vamos mandar em companhia. Aplausos. É para os mun fiselvos. E da Porto Robeles. Vou lembrar quem é? vez que o lado de ninguém fala, que dizem que o Barco Executive. Comeocindos e reprod toxins? Depois, você achou. Tem que ir para eles. Aplausos. Além da Comandão de Lisboa, o Brasil diz que foram todas as pessoas que deixam de casa, porque esse discurso de Amírica Cabral não nos volta juntar na Sao Guineira. Não nos volta juntar tudo aquilo que eu estou firmando para que ele possa fazer. E o que é que está na pandemia? Não adianta minha mãe que não fale sempre, mas não furtá-la senão. Isso não é fácil. A senhora tem um concílio com um aplauso de seu rosto. Um concílio só na rádio. A hora que eu quero fazer a apresentação de tudo o que é que é dado na rádio, depois de falar sobre arranjos técnicos de Lisa na rádio, que é o nome que eu vou te ouvir. Agora, uma imagem. A minha nome é Domingos, se mostre por aí. A minha da primeira quinta tem o nome de Lisa na rádio. A primeira é que? A minha queira jogou um conto aqui, disse com a nossa que vive uma contradição. A nossa aqui geração de contradição. Uma TIGC e o único partido que podia enfrentar a contradição e resolver de forma pacífica. Você que é o Domingos. Que é que ela comandar o Maru Iássico. Ele falou com o Marial desde que tem o que ter o dedo como aquela foi não. Fala de que é que eu mandei contradição. Tu ia Domingos e estamos pra ele, falar que era isso. Não é que eu sei. Não é que eu sei quem é não. Não, não. Mbanao, Augusto, Paulo, qualquer Kingo Puro, qualquer nome na Guiné-Bissau, ele deve ter orgulho dele. E que não é o homem que deve dividir. Não é o homem que deve dividir. Não é o homem que deve dividir. Que de facto, é uma dirigente que passa muito tempo na nossa embaixada. Mas que a minha filha é uma panta própria do partido. Onde é que eu falo com ela e com ela. Onde é que eu falo com ela e com a costumação de embaixada, eu não consegui chegar lá. E falo com a minha filha é uma panta própria. Essa é a disponibilidade. Mas não fica livre. Eu prometi-me falar com ela, eu vou continuar com a minha filha. E conforme a minha filha é meu nome, eu vou até registrar pelo menos mentalmente. Então eu vou dizer como nós estamos na papel de novo PAIGC. PAIGC que volta à linha da Mirka Cabral. Que volta à linha da Mirka Cabral. Nem mesmo a equipa. Não tem a manga daqui, camaradas, que Cabral vai tomar na sua família. Leva-lá para ir na escola piloto. Alguns deles, nem me engerço quem chamar. Alguns deles é a entreia. Mas agora não chamam aqui homens com companheiros. Para além do novo vice-presidente, camarada Califa Saidi. Que saem. Para além do novo. Para além do novo. Nossa, minha camarada, Abulai Keta. Abulai Keta. Segundo eu não falo, ele se diz o cu, cara. Esse não tem o nível de fácil bater de início. Cara, quem me pergunta, vai contar ele de novo, né? Então eu já com a manga daqui, que está ali na minha casa. Que não pensa como é longe o visão. Então eu já com a minha tendência na direção do partido ali, que está mais longe. Que saem mais longe do que você. E se vou pegar bom trabalho dentro do PAIGC, amanhã vou-lhe surpreendido. Peguei-lhe chamado, falado e tiro-lhe do assédio do dirigente do partido. Para o conto na luta que nós falamos. Uma camarada Abulai Keta é que é simplesmente um elemento da antiga escola piloto que volta a Conacri. Nenhum momento, na direção do PAIGC, ele é presidente do Instituto Amílcar Cabral. O que é que não me explica o Instituto Amílcar Cabral? A lá de mamãe diz. O que é que não me explica o Instituto Amílcar Cabral? Tudo é que você está se cunha a condão. Ele deve se trabalhando em livro. Ele deve ser uma parte de história de Guinevição. E tem gente que me se bem pagado. A nossa, o PAIGC. Não tenho a responsabilidade de se firmar. Para quem é esquecido, confiar de bem pagado. Então não chamar a camarada Abulai. Não pule a frente desse. E não forma tudo em equipa. Que eu comecei a trabalhar. Que não continue a trabalhar. Que o quinto de quina era a começar a trabalhar. Todo lugar histórico. Todo homem que me engera. Que faça parte de nossa história. Essa história deve ser registrada. E deve ser bem bom livro. E que lhe comanda? Eu não tenho a legitimidade. De punta da população. Se eu não não lança para firmar. Para a história que eu vou começar a construir. Para que história que eu paguei? E para poder realmente lembrar-me? Será que vão enalhar no quê? Será que vão desdanguar no quê? Será que vão enjetar no quê? Porque é que não é história, não. Agora não podemos continuar. Mas quem que comecei a ver? E um tocam e que acabou. Mas é que há diferença entre o PIA e o Gê. E o comandante lembra-me sempre e já acabará. Então, vamos, não tomeu cuidado. Não que eu pudim vir com outros partidos. Porque agora não tem história. Quem que tem história? E tem responsabilidade. Quem que tem responsabilidade? E que prepara? Se havia fos ou na perra era... Nós também não camarada, É isso que eu preciso nem para apresentá-la. Vou conseguir drito nessas ondas. Doutor da camarada, João Bampouqui. Doutor da camarada, Domingos Almeida. Não é nada. É que vai fazer? Frio, não dá uma coisa. Camarada, Luciano Fernandes. Ele... Se você ver como é, PIAG-7 tem não só a organização de mulheres, De jovens, De quadros, Mas também tem também Que trabalhadores sindicalizados. E ele está na representação de trabalhadores. Não tem não dos jovens. Ali o Ture, Que o parquinho é mais velho para a Bissau. Ai, está ali. Não é ali o Ture. Ai, está ali. Como é que vai falar? Colher de caminho. Colher de caminho. Muito bem. Ah, Muniru, contê, está ali. Não só em participante da digressão, Como em nosso secretário Para a informação E ao mesmo tempo o porta-voz De PIAG-7. Ele está aqui olhando tudo o que é que Será acontecer na PIAG-7. Não, camarada Carlitos Costa, Que faz também reportagens. Todos os jovens que a acompanham. Tudo o que é que está na conta. Não é? E foi Para o esforço desse camarada. Lenda com um conselheiro especial. Gosto de Vigumar, Na últimos tempos. Guiando-se que a pude lutar com o PIAG-7. Só politicamente. Porque o partido se crê que é criado para ele. Partido e para ele lutar Politicamente. E o que é que está falando? Luta politicamente. Luta politicamente significa Não chega em Jassana. Não vem contra o povo de Jassana Qualquer programa de PIAG-7. O que é que não é que pensa fazer? Como é que não é melhor A condição de vida da população De Jassana? Se PIAG-7 conta certo. Outro partido pode vir E vir conta também certo. Ora, o que chegaria? Quinto de Jassana tem que decidir Quem quer máfia? E quem quer acreditar como ele Não fazia melhor? Mas tem partidos que cá acreditam nisso. Eles me vieram e falam com ele Não vou fazer melhor do que o PIAG-7. Eles também vão falar com ele Não tenho que tudo E o PIAG-7 Para ir fazer o que Que isso fazia para a população Porque eu tenho que conseguir Fazer aquilo lá A nós ganhamos de 9 anos E então Passa tudo o tempo De levar o PIAG-7 para o tribunal Leva o PIAG-7 para o tribunal Ou seja A vontade de chamar Tudo militante do PIAG-7 Não está reunindo No congresso Não está decidindo Qual caminho Que não devemos A vontade de sair lá Vou falar com uma questão De acordo Logo significa Que eu não tenho que acudir Na tribunal Para absolver aquilo lá Só na Guiné-Vicão É que se vir com uma E que o PIAG-7 Que está na mata Irrespito de Guiné-Vicão Que está na capaquia lá fora Porque é tudo Que encobre isso E que se vir com uma Se esse terra E que acaba sendo terra Cá onde é que Guinde está tudo Em causa Para o PIA Escolha O que quer fazer Então Quem tem estado Na corte Na equipa Que está acompanhando Que está defendendo Tudo isso E não camarada Carlos Pinto Pereira Mas que é simplesmente Advogado do PIAG-7 E dirigente De PIAG-7 Porque é membro De bureau político De PIAG-7 Nossa camarada Zé Antônio Cruz Almeida Hora que entigou ele sim Outro De vida falei Cabreano A senha Prima A senha Prima Mas para oi Como a coisa está funcionando A PIAG-7 Para oi Como a coisa está funcionando A PIAG-7 A mimanga Era guinde Conzinha Na obras públicas Obras públicas Para o bien Da bim Da buba E trabalhos E trabalhos que não está Fazer Na buba Camarada Armando Na Poco Para Deus Tenha Na Kistanel Que ele era Suma Nher Mongarani E gente Recebe Como ele Idem 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 Que ele era Suma E mais Suma E de Madhida E da E da E da E colega De camarada Califa Seidi Hoje a mim Chega Obras públicas Na Poco Que recebi Na Poco Que mostran A mim A mim Está considerando Como Na Poco Que juram Para Enquilando Enquilando Então Qualquer A minha Obrigação Qualquer A minha Função Que é Que tem O que faz E cria Caminho Para ajudar Outros Também Então É camarada Que o cabelo Apresenta Camaradas António Cruz Almeida Provavelmente E um De técnicos Mais competentes Que não tem E vai no Ministério De Obras Públicas Provavelmente De técnicos Mais competentes Na área De estrada Que não tem E vai No Ministério De Obras Públicas Mantendo Orgulho De falar Com Amigo Estagial Amigo Promovir Amigo Lançar 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 Para mim Lançar Para mim Enquanto Militante De PAIGC Que é 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 a perder tempo. E tem gente que eles especialistas na distrair gente, na discutir gente, na papel de coisas que até significa rigorosamente nada. Não me amei nem a lá acabar de contar. Hoje eu não vim ali, a voz que falaram que eu vou conseguir vir de Bocu Urcadjuba 1250. A voz que falaram, 2014 e 2015. Não sai de Bocu Urcadjuba, não vai na caminho de Fulacuna. Minhas garandos de pui pano na estrada. A nós toque não preocupa, não fala, ah, o licitário que não vai com ele não tem depressa porque não me senti cabulama. E não quero ter agora nada que não puder arranjar alguma coisa para garandos. Não para. Minha garandos de vi falando. E falando assim que me vou preocupar porque eu vou pensar como, não me espavorando alguma coisa. Eu falo, não quero parar a voz para pedir a voz nada. Não pedi a voz para garandos de vocês. Também não vim de no Cucurcadjuba. Não resolvi no problema. Tô que não mandei ajudar nos filhos que estão na terra branca, que nem momento de ter dificuldade. E na boba tumbo? Que me enxeram parando nela? Ou não lembra dessa? Ela me enxeram como eu não lembra. É parando na estrada, na garandos de Bia. É vim de seco Cucurcadjuba. Mil. Né zona parte de 700 Itália. Mas lá perto do Cucurcadjuba. Eu falo, por favor, o que que o PIGC da Guindy? Que ele ganada? O que que ele venha nisso? Que ele ganhou? Que isso é do 2000. Não falam bom? Realmente bem? Se ele venha conseguir 2000, então vamos entrar. Porque ano 2000, não conseguindo entrar. Da minha vida, prosаж trazem. De novo, eu falo que os pedidos foram riqueza. que eu sei que é conta que fica mais raro é se vim com a deus a castiga eles e não castigando tudo junto e aquilo é que é importante na PIGC e aquilo é que é importante para o bom tendino eu não quero sair para fazer campanha de qualquer maneira antes de não sair para fazer campanha não está estuda de rito não está estuda de rito não está falando que é que não vai contra a população e tem que ser do sério sério e aquilo é que uma noite eu não falo que uma noite é tudo menino que não vai escola computador e não tem falar com aquele cabarrado não vai tocar não tem o nome do computador eu não vou fazer encomenda é trano na governação é falado que nada mais rápido na espera como meninos tudo recebido a computador olha jeans que me vem preparar é festa é pui luz é falando com meio de gerador mas vou lembrar que na que altura não sabe não pui luz na tudo tabanca é falando com aquele canada eles que não pui mais rápido desde que o governo de piagem se sai algum da banca tu não vai deixar luz mano algum da banca vai deixar luz eles que não te falam mentira trabalha rápido problema é tudo para mim firmar então para que ninguém me fala no mas ela ficou continuando na semana tem a análise que via no nome espécie ganando da bebê luz o nome que ele está lá no vice-líder de bancada parlamentar tanto membro do biopolítico é seguido maravão que se vive com a luz da vida não tem problema. A minha era encantado durou. Outra hora da vida fazendo-te falar ao meu camarada ou essa, a minha que tenha nada que... Não, como alguns falam que tenha nada. Luz que não é bem bem. Sabe de quê? Porque enquanto me disseram de ti anos, isso é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. O preocupação é que a Kiki duvida e vira de meu companheiro e vira de meu camarada. Camarada, a minha idade fará menos, para assim que achava bem. Não, camarada a minha idade fará menos, outro que não deputado. Ele e não, coordenador de região de Cacheu. Aventura. 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 Como ele e de Tuna? Não, não ficava bem. Com o camarada Luís Melo, Luís da Silva Melo. Ele foi, e foi, presidente aqui no Conselho Nacional de Jurisdição. Vindo a fazer justiça dentro do P.A.I.G.C. Aventura. 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 Aventura., como o meu amigo, ele me liderou as justiça. Só em função do que me falaram. Não tiraram, não fui de tirar alguém. Mas eu fico, aventura. 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 no coma durante 2 dias ou 3 dias com vocês. Não camaradas Braima Sanha, é que camarada Braima Sanha, nós veremos uma manga reguida de concilia. Mas Braima Sanha não pode apresentar-se só como membro do nosso Comitê Central. E que só aquilo. Camarada Braima Sanha faz parte de que pecadores que dedicam-se vida assim a outros. Dedicam-se vida assim a outros. A mim com orgulho de falar com a e provavelmente de maiores educadores que tem na Guiné-Bissau. Camarada Braima Sanha. A minha hora que me lembra, minha professora. Professora Domingo Menos. Que tipo de guindos que se vida tudo. E dedicar-se só na descobrir forma de si na outra linha. King Toya na tempos atuais. E camarada Braima Sanha. Então, um biaço que escreveu um coisa assim, nunca cheguei a publicar nunca. Mandem-me falar com a Braima Sanha e professor à moda antiga. Que tempo para que seja o professor e era de coisas mais prestigiantes que tem. Deu-lhe ajuda. Um dia. Irá prestando-se conhecimento. Para ir ao menos de que que se vi, de que que se experiência. E poder chegar para todos os jovens por olhar qualquer caminho que é a educação virada. Obrigado por que estejam hoje. Camarada Braima Sanha. Esteve junto com o camarada Arsénio Balde. Arsénio Balde. Vitor, Arsénio Balde. Sim. Ah, lá lá atrás. Bangar Guinti falando como é contente. É contente com esse método de apresentação. E forma como aqui anima esses seminários que esteve lá. Sabe de quê? Por que militante e dirigente do PIGC. E aprende como aqui está fazendo. Obrigado. Seu camarada Arsénio Balde. Não entra na Quínara. Para outro extremo. Que camarada. E aí a Turé. E aí a Turé. E aí a Turé. Não confine. Mas eu não confinei a Turé. Mas eu não estudei na China. Na China. Não vai em China. E vai a ir em um hotel. E acompanhando. Não vai no papel português. Que com outra língua. Ele não vai falar chinês. E não explica chinês que é que não me diz. Como é que não me diz de ninguém outro. Ele é filho de onde? Filho de Quínara. Filho de Quínara. Militante de PIGC. Ligação entre... Entre Quínara e Tombali. Nha cunhado. Comandante de PIGC. Não camarada. Abdu. 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 Mas eu não falo Abdu de Quínara. Não é? Um salve de palmas para ele. Booo. Aos. 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 A intenção é que a Papa Pei Tio. Aos. Não a intenção foi Bin Li. Marca é momento. E através de momento. Toma compromisso. Compromisso de garantir Bosco. Comandante. Não torna é partido. para exceder de facto o partido de Cabral garante-vos como a tudo junto não a barra conquista poder a poder por exercido a favor do povo e que é nascido daqui a 10 anos e que é nascido daqui a 20 anos e nascido gosta a partir de próximas eleições a partir de próximas eleições senhor mamãe que coisa que não afundam sobre a reforma que fazido e que ele permitiu para combatentes de liberdade da pátria receber como mínimo 110 mil que ele é cair a favor a não fazia-lo para mim não gosta de você não fazia-lo para mim é bom merecido não fazia-lo para mim é bom merecido e pegue a gente tem que ir à luta para que ele realmente poder acontecer mas na democracia nunca pode lutar sim na democracia e tem que ser a nós tudo o que lhe lanta a nós tudo o que tem que mobilizar a nós tudo o que tem que estar determinado se bom vota e furtando quem é que ele é balido quem é que ele é balido se não o resultado é tomado e dar outro e dar outro que de outro tomado e dar para nós quem é que o bom voto é balido a gente tem que ir à luta e a nós tudo o que tem que lanta e que a dia do voto que não lanta e a nós tudo o que não tem que lanta a nós tudo o que não tem que lanta a nós tudo o que não tem que acompanhar recenseamento a nós tudo o que não tem que se vive aqui quem é recensear e tem alguém que não vai parar recense ali na Nya-san que vou cá na consiga e tem ainda que alguém não sei como que é na consiga se vou cá na consiga e por que que ele é se quer dele e por que que eu pude recense ali e barra é que barra então quem que lanta para firmar está aqui lá e a nós então tem um momento peço é de um compromisso a mim o que eu lanta o no papil eu não contava rádio e o amanhã o que eu lanta o no papil a mim fica um bocadinho preocupado por como falar ela vai a canção me garante outro vai me garante o papil meia para que que manhã vai a canção me garante para vir em papil o que eu comecei na papil a mim a mim se prepara eu falo em ver a não não vir para mim papil eu não vou ver isso esse aqui tipo de pecador que por que que eu falo em pecador mas a mim pude ouvir um dia inteiro tem tudo o que é que ele é contando e uma lição tudo o que é que ele é contando ele pude orgulhando ele pude fazer o nosso índio de mais grande de mais importante mas vou pegar e termina com um coisa que manga de guindes que até até pensa nela a mim se fica uma santa quina não se fica uma quina é uma região rica se fica uma enlação tem tudo e tem fruta e tem fruta e tem caio infelizmente vou seguir aqui na papil vou dar oportunidade de não fazer de nós vou dar oportunidade de não tornar a voz o espírito que vou conquistar vou dar oportunidade de só uma hora que já vai me falar de não ter canção na boa costa vou dar oportunidade se não pude vou nascer se não pude vou nascer mas vou dar uma oportunidade se não queria ali mata o guindes e mata o sopa e diz ah de uma hora que está mas se não queria ali um verdadeiro museu de luta de libertação onde é que cada marco histórico nas terras e estados só visita e tem manga de gente que sinta que cada tem necessidade de fazer bairro e que como é que não faz nada mas se tem por exemplo um tio mamadí ou todos esses colegas tem conta a história de mim que só 30 minutos por dia dinheiro e que você não come a nossa também que sinta na visão que a talabra não não comece lá mas o problema é como é gente que sofre poder é pegar na mão é que se vê o que é que não faz é que se vê é que se está preparado é que a merda mas é que se vê se pensa que uma dona lembra de rito que usa com papel durante a campanha e fala com uma nossa e pera de que mingueiros mata morrer nela então fala com uma hora que o PAGC ganha a eleição a mim toma compromisso é o nome do PAGC porque não dá autorização para fazer aquilo me fala com uma dia que o PAGC ganha a eleição tudo tudo que o PAGC que está trabalha ou que o PAGC que está trabalha e não recebe o Estado tudo 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 é que não entende que é que não é a pena ela fala ela pega já está na cana aqui ela pega ela pega mas não paga a gente para ver o que é eu falei se eu estou apontando não nos explica é que eu preciso eu não vou contar vou apontando só não contem a você o que é que manda não explica é que eu não entende eu estou contando como todo o povo do mundo se vi com a dentro do corpo de meninas lá que o pecado está feinado então meninas tem que dar o dinheiro para poder cuidar desse corpo porque se que cuidar desse corpo meninos estão lentes de rito se meninas que têm dinheiro meninos não passam fome se passam fome é que aprendem igual se meninas que têm dinheiro filhos de fêmeas não passam fome se filhos de fêmeas passam fome dia que vem para o país não tem problema em via de lenta para falar como só o PIGC falar como ainda paga meninas a nós não paga meninas não paga jovens na hora que aquilo aqui é o programa esse programa é para falar como esse ano chegará a conselho então não tem que pôr o meninas olha que vem lhe bem fala vós como que dinheiro que não prometi paga tudo meninas agora que eu falo como aquela cara é dado vou-lhe vir o contínuo o que eles falam vou-lhe o contínuo o que eles falam então eu tenho que entender o rito eu vi aqui que indico é assim e que eles colocam no papel dele eles devem representar tudo ser colega tudo ser manjuas tudo o povo que nem tudo não colegas como se só tem a oportunidade para não alterar é não vida aquilo é só que não mente aquilo é que não mente para mim pedir vós nem já sabe não aquilo é que compromisso que não mente então aquilo é que não nos espera como é só uma maneira camarada califa falar e tudo o que tem de falar é poder tirar dia 23 de janeiro do calendário não é que é poder tirar de celebração de verdadeiros militantes de P.A.I.G.C. é poder descrever dia 8 de março de tudo celebração é que é poder descrever P.A.I.G.C. continua a colocar a mulher na pé de igualdade com o homem é poder descrever dia 3 de agosto de calendário é que é poder descrever para P.A.I.G.C. continua a honra memória de aquilo que entrega a sua vida para hoje não poder se entender que não está nela para hoje não poder ser do líder e para o poder realmente esperar como amanhã nascer um dia melhor desde que não mensagem desde que não esperamos desde que não compromisso desde que não me esteja agradecido para a boa atenção e para a forma como é que vos recebido não me esteja permitindo como é que é na tarde uma delegação de nós na devolta para todo o país onde guindes que não chefe aqui delegação e não camarada secretária nacional boa loja ele é muito mais não vinda dignos mas falta-lhe como é mano o que significa como é menos experiente não fala alguma não tem nem beijé um secretariado de representação não vinda nem um secretariado para não poder equilibrar tudo o gozo agora só tem um secretariado de trabalho secretariado de trabalho é esse tem que bissefato macaco é esse bissefato macaco e me se termina por conta de você uma coisa bom, de maneira que camarada Iaya Touré camarada Borema Sagnan camarada é para cumprir é para cumprir sem missão amanhã e na cedo nove vezes não vai cumprir não missão é assim que tem que ser na PIA portanto olha que camarada Gabriel Billy olha que camarada Abdul Sambu Billy olha que o próprio camarada patrocine Billy se tem alguma coisa que não ocorre direito em termos de organização do partido vou perguntar quem que é responsável para a base de Injaçã e tem que ter nome e que pode ser do seu PIA e GF sabia que olha que o coisa se ocorre direito não está bem e me fala eu me domingos vou estar com a companhia se o coisa não ocorre mal então fala PIA logo PIA você tem que tem culpa gostam da PIA você tem que dizer olha que o culpa tem não é o ponto é que ele é quem que ele é quem que é facilita o trabalho que ele é quem que é cumprir essa missão que ele é quem que traiu aquilo que é esperança do povo de Injaçã sabe a mim tenho certeza como depois do dia da Oss Injaçã compreendia como não toma compromisso com Injaçã e se uma bom te indica como não toma compromisso não tem dúvida como não toma compromisso com nós e barra é que é barra não vou contar se barra eu vou falar então vou gritar para um município viva Guiné-Bissau viva 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 de Quimera viva viva Injaçã viva viva PIA IGC viva viva PIA IGC viva obrigado Injaçã obrigado viva PIA viva PIA viva PIA viva PIA viva PIA O momento do volume.